Galera, quer tentar ganhar skins no CSGO? Entrem no site Keydrop. Se você fizer o login usando a sua conta da Steam e usar o cupom João Cacá, vocês ganham uns 55 centavos de dólar lá no site. Lembrando que com esse dinheiro você já consegue abrir uma caixa lá totalmente de graça. Não perca essa oportunidade. Link na descrição. Fala galera, beleza? Junker aqui na área e vem ver mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, hoje vamos jogar aqui mais um comp na nossa MD10 sem Prime, tá? Estamos na décima primeira partida, né? A partida já vai começar, vamos ver aqui quais são os níveis das pessoas. Ó, tem um nível 2 no meu time, se não é bom. Esse aqui tem Prime. Vamos ver, nível 4 e nível 4, ó, tem 3 suspeitos no meu time, tá? Ó, nível 5, nível 2, nível 4, nível 6, nível 3, tá? No time TR não tem nem game com Prime lá, ó. Então, vamos ver, né? Vamos ver como é que sai. E hoje eu sou o Nathan Drake, tá? O protagonista da série Uncharted, né? Então vamos lá. Vou jogar um pouquinho. Isso vai ficar. Aparentemente não ouvi nada bem. Ah, pô. Hum, pior que a gente tá com uma FK, galera. Tem um palácio. Meu amigo, penei. Menos 64. Isso é 4B, isso é 4B. Poxa, vai morrer, velho. É, spray de USP não dá certo. Isso é uma coisa que... Caraca. Esse DC aí... É, esse é... Tá, não vou dizer que não é uma opção meia óbvia, né? Mas... Mas, sei lá. Caraca, gira aí logo, seja feliz. Sai, 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 sai. Não dá tempo, não dá tempo. Boa. Boa, ainda ficou sem dinheiro. Vamos lá. Hum. Tempo pro ar. Olá, seu caverna 2. Nilbo. Tetras, aliás. Nilbo, caralho. Menos 50, último. Não sei se tá aqui. Ah, tá, caverna. Pô, tem calma a cabecinha, calma a cabecinha. Tá, né? Eu peço um drop pra pessoas e eles me dropam em P7. Beleza. Provavelmente é um round armado deles agora, sei lá. Não que é P7, se chamar uma ruim, né? Mas... Contra armado, ó. De AK. É... Desvantagem. Ai, droga, é terrículo. Ah, men 16. 16, cara. Não tem como jogar de em P7. O louco. Ah, tem um menos 92 de caverna. Menos 92. Tomou um tiro, galera. Hum. Se eu recarregou. Eu saí meio. Aí o Robitedor não morreu. E aí? 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 Tem palácio. Tem a marca aqui. Hum. Ah, tem outro caverna. Hum. Caraca. Palácio. Já caiu, já. Tá inútil. Tem um pro fogo. Cuidado do fogo. Ah. Tem um pro fogo. Tá inútil. É isso. É isso. Tem um pro fogo. Sim. Tem um pro fogo. Tem um pro fogo. Boa, mano. É isso aí. Vamos arrumar a tua vizinha ali. Vara. Mil a mil. Tô indo pelo CT. Vai pelo CT. Tem mil, eu acho. Deve subir liga, velho. Tem, tem, tem. Subiu, subiu. Nossa, dois alinharam, certinho. Boa. Boa. Mano, você não vê a bala que eu dei, né? Vamos lá. Pode ser B. Um carroço. Pode ser, pode ser. Peguei um B. Bandei. C4, eu acho que tá B. Vai sair no Rato, eu acho. Ah, não. Opa. Tô aqui. Boa. Tá pro. Peguei. Ai, sim, no nisso, velho. Peguei meio. Tá no meio, tá no meio, tá no meio, velho. Hum, tem um caverna. Peguei outro. Tá no meio, velho. Peguei um 46. Caraca. Esse DZ que ele ia falar nada não, mas tá um pouquinho estranho. Pela bala que ele tá me dando. Ah. Tem meio, tem meio. Peguei meio. Não, eu tô desmotor, eu não tô tomada. Tem meio, eu posso. Não, eu tô desmotor. Hum, outro meio. Droga, 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 droga. Tô na liga. Tá com uma gaia na cadeira? L. Vai passar eu. Burro a por cima. Relax. Relax meu. Relax meu. Seu já é uma... Meu amigo. Tava varando o smoke. Plantou? Não? Ah. Ah é. Peguei um na B. Vai ter mais. Não sei. C4. C4 aqui. Ah, tá ele. Ah, não vi. Plantou no B. Plantou. Deve ser default ou L. Não passou por L lá, amarelo. Plantou pro default. Boa, boa. Boa, boa. Palácio, palácio. Ih, jovem. Tá saindo que essa rádio vai ser pro ar, hein? Não, não te palácio. Cadê, dentro? Dois, dois, dois. Dois, dois, três. Tô 4A. Tetras, dois. Palácio, ah, ah, ah. Hum. Ai, que bap. Caverna, caverna. Hum. Meu que? Palácio? Tá caverna, tá caverna. Boa. Boa. C4, meia. Tem um aqui pra cozinha. Levou C4. Caverna, quem? Vou ir pelo CT, ó. Nossa, demora pra matar o cara, hein, jovem. Tem alfa de cabeça. Boa. Quando saiu o cara da foto, velho. Sou, mano. Muito bonito. Obrigado, mano. O cara acreditou mesmo que eu era o cara da foto. Pior que os gráficos, né, começam a ficar realistas, né? Tem bom. Aí, a galera já não tá nem diferenciando quem não acompanha os jogos. Tem um pro rato. Rato. Meio. Cuidado, liga. Cuidado, liga. Tem um pro meio. Liga, liga, liga. Deve ser liga pro A. O que é isso? É um barra oito, mano, é tu. Tá com 17 vidas, seria a melhor hora. Vai ter ido do B. É B, mano. Não vai dar tempo. O que? Só se esconde. Boa. Sei lá, galera. Tô começando a desconfiar do meu time. Que eu imaginaria que seria B. Mas o cara é em 1.2. É uma versão muito avançada, entendeu? Tava pensando que tava liga. E tava mesmo, liga. Eu vou ver. Será? Não sei. Tá 15 barra 5, né? Tá jogando muito bem, de fato. Nada a meio, nada a meio. Acho que vai ser B. Tem tapete. Vou conseguir. Vou tacar uma bomba agora. Eu tenho B. Vai, calma. Eles tão socando granada aí, azul. Cuidado. Tirando raio. Pô, pois, meu caralho. Dois raio. Dois raio. Subindo liga. Ai, que susto. Cuidado de liga. Não tem problema. Passou, né? Sim. Tem um banco. Peguei um CT. Tanto A. Peguei o do A. Liga, liga. Tem cada um, liga. Menos 80. Mil e janelão. Não. Ah, eu tentei. Tentei ele fazer. Valeu, valeu. Mil, amigo. Não. Ah, não. Quando eu faço uma tática diferente, me pede. Droga. Eu tenho menos 41. Palácio e caverna. Eita, preula. Ah, não. Palácio. Um, dois. Um. Aqui já tá tentando ver. Tá aqui a H.E. na caverna. Palácio, sim. Palácio, palácio. Palácio, palácio. Palácio, palácio. Recua, eu acho. Tá faltando nenhum. Tem quase que tá aqui. Tem quase que tá aqui. Que? Ah, não. Tem escote. Cuidado, liga, velho. Cara, voltou. Ozu, cuidado pra ligar. Tá. Eles vão tentar. Cuidado. Sim, sim. Meu amigo. Nice. Que isso, rapaz. Nice. Mas então entra. Caverna, geral. Pode ser só... Entra, 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 entra. Vai ter jungle, vai ter jungle. Linda, mano. Jungle. Jungle 2. Liga. Jungle, ele liga. Jungle, ele liga. Onde o jungle está atacando? Hum, que isso? Que isso? Ah. Ufa. Show, show, show. Chega aqui, espera eles gastarem granadas. Gastar daí a gente entra. Muito bom. Aquele cara lá tá cheatado Agora avança Eu vou junto Eu vou, vou, vou Hum, meu muito Nossa, tem 6 P9 Peguei L, é Edward Meu amigo O azul é meu namorado Ele vai conseguir Não é amor Não faz contato Não faz contato Fica pra cá Sai daí, Verdão Muito bonito, Verde Cara, é campo Ai, eu juro aqui Ai, fodeu Mas a bota tá de wall, véi Duas avenas É, é do nada Tá com nenhuma na caverna Tá com só no palácio Tem um ruxando Tem um ruxando caverna aqui, ó Eu vi Bora, então vamo Um, dois, três e foi Um, dois, três e foi Só os dois Ai Que isso Pedrada Nossa, eu esqueci Laranja aí Sei não, hein Pedrada de diga Um, dois, três e cinco Marca rato Eu peço pausa De logo E volto Venenoso Venenoso Meu amigo Esse verde Falou que vai ligar, cara Deixa eu ver Ah, nível dois E eu não acredito Não, mentira Eu acredito Porque Esqueci que eu tô sem Prime Peguei um Avançando rato Ah, mano, tá de UOL mesmo Tem cabeça, tem cabeça Vou largar pra você, calma Minha, minha Spine Minha, minha Spine Minha, minha Spine É, L Benefit 7 Só plantar Só CT C4 tá B, C4 tá B Não, 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 não Bota Não, não, não Esse verde aí Sei não Muito gostoso Exato Ai, meu Deus Falei Menos 70 Boa, boa Pegou os dois Só vai pegar o granada A bomba Que? O cara tem pra serpeito de fogo Que isso, cara? Quem é? Ô, Crona Que é, minha Tô indo lá Que é o tempo default Boa Que é isso? Ai, pai, para Nada mesmo É, liga Que bala Tem rato, rato, rato Rato tapete L, L Cuidado, cuidado Sim Sim Eita, pera Meu Deus Oi Cadê o cara? Cadê o cara? Liga Tá, liga Essa bala que o cara me dá Garoto Menos 13 Que eu tirei dele só Boa Espera que eu vou esmocar A jungle pra você Mal assegurar Meu amigo Tem cabecinha Tem cabecinha e uma areia Puxa o palácio Baguei a jungle Avançou o palácio Palácio, velho Puta que pariu Mais de 50 Ele pegou alto Ele vai ficar na boca Matou Tem um palácio de alto meado Boa Boa Mano Mano Parou de jungle Tá Tá Vou pegar uma cá Ih, ele ligou 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 Meu amigo Peraí 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 Ligou 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 Meu amigo Caraca No último Meu amigo Do céu Aí Caraca Peraí Peraí Até caiu Cara Eu tô sem palavras Que ele ligou Caraca Ele ligou Hard Meu amigo Até pode dar de novo Nem girando Ai meu Deus O cara perdeu Girando Mano Caraca Deixa eu ver se eu consigo botar Ah Que É isso Mano Você tá cheatado Também Não sei Tô achando que esse verde Também tá cheatado Eu vou denunciar Só com pedido de segurança Eu não sei não Eu ouvi um monte de coisa Aí Não sei não Bom É isso Caraca Esse aqui Foi hard Girou no finalzinho Cara Ele tava tentando Ganhar a partida Ouro 4 Meu amigo Ele conseguiu ganhar Ele tirou no final Apesar que eu acho que ele tava cheatado Lá Ele tava com um embote Com um alzinho De leve Ele tava com umas balas Meio esquisitas De fato Até ganhou um grafite Não uma caixa Mas é isso galera Espero que tenham gostado desse vídeo Se gostou desse vídeo Não esqueça de deixar se eu gostei E desse aqui Aqui no canal Eu não perdi outro vídeo Primeira vez Será que foi a primeira vez? Primeira vez que eu de fato Ganhei um dia cheatada Porque eu ganhei um Que tava com suspeita De estar cheatado Mas esse de fato Tava cheatado mesmo Nossa Girou pra caramba Meu amigo Mas é isso galera Valeu Até a próxima E fui